olá galera estamos aqui outra vez nós voltamos de novo e vamos mostrar pra vocês aqui mais um pouquinho a respeito do md 5008 esta bobina é parceira da bobina que chegou aqui destruída né pessoal pessoal lá em fortaleza dizem que consertam eu acredito que lá tem muitos técnicos bons meu abraço a todos eles mas quem pegou essas duas bobinas que infelizmente não se deu muito bem porque essa bobina talvez a pessoa não entenda delas né e esse é um detector que veio lá de fortaleza de um amigo da gente e esse amigo teve a infelicidade porque mandou para uns técnicos lá as bobinas né e o pessoal não soube resolver né tanto é que destruíram essa bobina totalmente a bobina grande arrancar a plaquinha tirar a bobina aqui do meio para ver tá só o vazio não mandaram eles colocaram a bobina junto para mim aqui e fizeram essa bobininha inventaram a bobina aqui no meio colocar aqui mas também não não pirou né isso que não dá certo e a placa daqui pessoal a placa verde que tem aqui ó eles não mandaram ela tem uma placa verde igualzinho essa aqui ó da bobina pequena a mesma coisa tá e ela tem essa bobina aqui no meio pessoal também não mandaram não mandaram só a casca mandaram essa casca aqui ó vou mostrar botar as duas casca em cima da outra e a bobina do cliente fizeram isso aqui ó olha eu não sei porque né pessoal talvez não sabiam trabalhar com esse tipo de de bobina e destruíram e não consegui arrumar então a gente que não trabalha com muitas bobinas trabalho com muito tempo com detector olha essa caixa tá cheinha de bobina ali ó cheinha vem de toda parte lá em cima da cadeira você vê lá mais umas várias mais três bobinas lá ó tá então a gente tem e tem mais por aí né pessoal temos muitas bobinas então infelizmente o amigo lá de fortaleza disse que a bobina dele nem quer mais a grande porque não presta destruir veio sem essa parte aqui ó é a bobina principal é essa aqui o pessoal que tá aqui dentro não é essa aqui a principal tá pessoal não é essa é a mais simples aqui tem uma bobina com milhares com milhares de milhares de voltas de fio muito fino então essa o pessoal consumiu arrancaram e não sei o que fizeram tudo bem tem nada a ver com isso só quer dizer para vocês que o detector do homem infelizmente foi destruído as bobinas agora ele me mandou para mim me arrumar aqui mas ele não sabia nem como tava situação disso ainda bem que eu gravei tudo desde o começo né desde a hora que eu abrir a embalagem já vou gravando e daí se der alguma coisa errada eu tenho todas as provas que eu fiz o meu trabalho certo e gravo porque sabe porque que eu gravo pessoal desde a hora que chega porque daí até na no transporte dos correios transportadora pode acontecer algum problema e se eu tiver gravando quando chega aqui eu sei se tiver faltando alguma coisa tem alguma coisa errada além do combinado faltando eu posso exigir tanto dos correios como da transportadora da empresa que transporta é por esse motivo que eu levo tudo muito a sério gravo tudo porque estando gravado pessoal eu tenho provas provas Jesus Cristo usava as provas dele qual era e a palavra forte dele qual era é claro que de Jesus todas as palavras eram fortes mas tinha uma palavra que ele derrubava satanás o tempo todo quando satanás chegou para ele falou lança-te daqui para baixo que ele disse tá satanás disse lança-te daqui para baixo que está escrito que o porque os anjos do teu deus do teu pai te protegerão te cuidarão te manterão nas mãos para que não se fira não se machuque o que Jesus disse está escrito tá está escrito quando satanás disse para Jesus também é transforma esse pão é essa pedra em pão e coma né Jesus disse está escrito né que Jesus disse vai de satanás está escrito não tentarás o senhor teu deus não é assim Jesus venceu satanás quantas vezes com a palavra está escrito né e eu gravo tudo porque se eu estiver gravando eu posso provar se veio faltando eu provo se veio sobrando eu provo também tá então agora vamos ver se pelo menos a bobina pequena que não destruíram muito né que só quebraram a caixa dela tá aqui ó quebrada quebraram né pessoal quebraram tá pessoal não sabia abrir isso quebrou toda a bobina do homem lá em Fortaleza não sei quem não quer saber mas tem uma coisa vamos ver se pelo menos essa aqui vai dar conserto essa aqui é para nós modificar e aumentar a profundidade dela tá então deixa para lá né cada um tem a sua batalha para para lutar e cada um quer vencer então vou tentar vencer a minha batalha vou ver se consigo funcionar esta bobina para mim dar uma resposta para o nosso amigo se pelo menos uma bobina dele vai ter conserto ele já tá querendo comprar uma grande de mim né a bobina grande eu vendo né pessoal porque eu tenho para vender aqui eu compro e vendo bobinas grandes e pequenas compro de bastante bobina né compro nova compro usada compro detector quebrado queimado pifado para tirar peças porque as vezes precisa imagina num caso desse se eu preciso de uma peça e não tenho né então esse é o motivo que eu compro detectores estragado danificado compro mineoro compro brito e tesouro hunter compro biônico x4 biônico 1 que vier aqui estragado detector com defeito quebrado desde que não seja muito caro e que a pessoa queira mais caro do que um novo né porque tem pessoas que as vezes está quebrado o aparelho e quer mais que um novo está queimado e quer mais que um novo as vezes está só a casca prestando e ele ainda quer cobrar caro né então daí não adianta eu só compro se eu ver que dá para mim revender peças né que eu possa revender as peças que eu possa tirar alguma coisa que presta né pessoal dias passados eu comprei um detector quebrado queimado só porque eu precisava desse pedaço aqui ó eu comprei agora tem um monte né olha ele fui comprando agora está cheio essas caixas de detector tem um monte de detector MD508 tem outros detectores esse aqui também ó esse aqui também veio com defeito né não girava era pesado né para gerar esse aqui é detector de diamante né é diamante ouro diamante ouro e prata né pessoal mas dizem que é um detector próprio para diamante então para pedras né a gente comprou ele era pesado não girava agora transformei ele bem levinho está sensível demais agora está bom para fazer pesquisa principalmente para quem tem radiestesia né pessoal porque esse não usa bateria né agora vamos ver se a bobina do nosso amigo está ok né pessoal tudo indica que sim que essa dá para dá conserto né vamos baixar aqui vou apertar o botãozinho tudo indica que essa bobina pequena do amigo vai estar conserto se Deus quiser eu espero que dê porque já a bobina grande ele perdeu né porque o pessoal ele pegou para arrumar não conseguiu arrumar e acabaram fazendo com que a bobina nunca mais prestasse acabou com a bobina né destruiu a bobina então agora o que eu posso fazer não tem jeito não não vou culpar ninguém né pessoal porque eu não sei a procedência de nada aqui como eu estou dizendo galera eu não tenho que julgar ninguém eu não sou Deus e não sou juiz mas eu sei que a bobina do nosso amigo não prestou mais então agora o que eu preciso fazer eu preciso dar um jeito de consertar pelo menos uma bobina dele essa aqui essa pequena vamos ver se dá conserto já que é grande a grande não deu conserto não sei o que que está acontecendo aqui vamos tirar tudo que está aqui né pessoal que está bipando aqui vamos ver se algum objeto está aqui vamos apertar ali no botão vermelho para ver vamos dar um pouquinho de volume eu acredito que essa aqui vai funcionar né espero que não tenha pifado também essa bobina aí vai ser muito triste não ela está dando um sinalzinho pelo menos está vamos aproximar aqui com a aliança vamos diminuir o som aqui estou meio preocupado com a bobina não mas algum sinal está dando vamos ver vamos ver até onde vamos aí com esse sinal vamos ver se ela vai detectar a aliança não está achando a aliança vamos tirar dali vamos experimentar clicar no botão vamos colocar para metais preciosos está para metais preciosos né para metais melhores né e não está não está não está vendo aliança agora aí melhorou essa graças a deus parece que vai dar tudo certo vamos aumentar a sensibilidade ela pega a aliança uns 10 centímetros vamos tentar fazer ela chegar pelo menos a 25 centímetros com a aliança dessa aqui 20, 25 aí para objetos maiores vai chegar até um metro um metro e pouquinho né vamos ver que nós vamos conseguir aqui vamos aproximar deixa eu ver se eu tenho mais do celular aqui tem olha aqui esse celular aqui é um pouco grande vou aproximar dela e ver que distância vai pegar esse celular 35 35 35 ou 40 centímetros pega esse celular então nós precisamos mais na verdade eu preciso que essa bobina chegue a detectar esse celular ou essa coisa de cola aqui esse tubo de cola a pelo menos 70 centímetros olha aqui está chegando a 35 precisa subir isso aqui 70 pelo menos 70 para isso aqui para ficar meia boa entendeu pessoal então nós precisamos uma profundidade bem maior bem maior então nós vamos trabalhar nessa bobina para fazer uma modificação nela e tornar ela uma bobina bem mais forte gente mas eu quero dizer para vocês conserto de bobina de MD5008 não é fazer assim como a galera fez olha aqui essa de baixo fermentaram todos os fios fizeram isso aqui agora eu vou mostrar para vocês o que fizeram com a parte de cima da mesma companheira dessa que veio aqui essa que eu estou mexendo aqui fazendo vídeo é a bobina pequena companheira dessa grande aqui do mesmo detector de fortaleza olha o que fizeram cadê a bobina aqui do meio arrancaram aí não tem fizeram essa bobina aqui de arame de cobre acho que é fizeram aqui e a bobina dele do detector olha o que eles fizeram olha aqui onde vai aquela plaquinha verde que vocês sempre veem mexendo na bobina não tem nada só deixaram um feixe de fio aqui arrebentaram tudo os fios tirar a placa daqui não tem nada é lixo virou lixo a bobina do homem olha aqui olha o que sobrou essa aqui é a bobina de fora que vai ali olha galera que vai ali dentro dessa valetinha aqui daí fizeram essa aqui tentando fazer um conserto mas não deu nada certo destruíram então infelizmente não deu certo agora essa aqui essa aqui eu vou consertar agora a outra já expliquei para o meu amigo lá que quem pegou para consertar talvez não sabia destruiu destruiu essa plaquinha verde arrancaram essa bobina do meio aqui que é uma bobina milhares de volta de fio arrancaram não está também entendeu pessoal está detectando moeda no bolso então pessoal esse aqui ficou essa ficou vai ficar legal pelo menos essa bobina aqui a gente vai poder dar um pouco de alegria para o amigo porque ficou bem triste a bobina grande não prestou mais e a gente está lutando para fazer isso aqui agora vamos fazer a modificação dessa aqui no próximo vídeo vou estar modificando vou tentar ensinar mostrar um pouco para o pessoal como faz a modificação disso aqui para que as pessoas cheguem em uma conclusão mas eu quero dizer a todos os técnicos me desculpe pela expressão mas quando você pegar um aparelho de alguém um objeto de alguém que você não sabe consertar nem tenta fala olha eu não sei fazer isso seja sincero eu falo não sei fazer então eu não vou querer aprender neste teu aparelho vou fazer um curso vou aprender de outra forma para depois mexer porque se eu for pegar agora eu vou estragar então se você sabe fazer uma coisa faça e cobra por fazer cobra o valor justo mas se não sabe consertar não pega porque senão você vai passar estresse não vai ficar legal tá bom muito obrigado então pessoal deixa seu like aí um abraço e um bom vídeo para todos vocês tchau galera fui